Eu creio que dessa vez vai doer um pouco Eu creio que dessa vez vai doer um pouco Como eu disse, isso dói um pouco Pessoal, acho que ainda dá uma pausada porque isso dói bastante Fui pegar uma cadeira, mas vamos lá É pessoal, olha lá Não foi nem metade, olha o outro lado Não foi nem metade Tentando achar melhorando Para não tampar Tentando achar melhorando Tentando achar melhorando Tentando achar melhorando Continuando pessoal. Continuando pessoal. Continuando pessoal. Vou tentar dar uma furadinha nesse lado de cá. E agora sim. Vou tentar dar uma furadinha. Vou tentar dar uma furadinha. Olha que sinistro. Parece que acabou finalmente. Um pouquinho vai sair naturalmente. Olha o tantinho de posses. Isso sai tudo de dentro de mim. Eu acho que sai mais alguma coisa. Vamos ver? Vamos ver pessoal se sai mais alguma coisa. Vamos ver. 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 Vamos ver.